Esse cara talvez seja o capacho mais patético do Felipe Neto que já existiu É um cara que se o Felipe Neto quiser pintar ele de Homer Simpson E já fez isso, ele vai pra gargalhar em cima dele, pra humilhar o cara E o cara tem esposa, tem neto e tal Nós estamos falando, é claro, do Clayson Felizola Que foi, acho que, candidato pelo PMDB E depois, certa vez, eu respondi torto um comentário que ele fez no meu vídeo Aí eu ganhei um inimigo pra sempre E aí, por ser um lambibotas, foi atrás do Felipe Neto Pra continuar o seu capacamento Mas, enfim, esse vídeo faz parte de três vídeos que eu vou colocar hoje O primeiro deles eu coloquei ao meio-dia, o capacho do Felipe Neto O segundo eu acabei de gravar Chama-se Bugalho Vigarista e Condenado Onde eu estou falando a respeito do Carlito Colosso Humano Bugalho, o camarada lá E agora sobre este senhor ovo aqui O senhor Clayson, sei lá que porcaria é essa Mas, enfim, eu já digo desde o começo Eu dou congratulações àqueles que assistiram os outros dois vídeos anteriores a esse até o final Porque o primeiro tem uma hora, o outro tem 40 minutos Então, peço perdão por isso E congratulo àqueles que assistiram até o final Poxa, vocês são corajosos mesmo, né? E aí eu vou fazer um react desse último vídeo aqui desse Clayson Porque esses vídeos que eu estou fazendo hoje Não é pra ganhar view, não é pra ganhar inscritos, não é pra ganhar likes, nada Até porque esses aqui são pequenos vermes que rastejam no YouTube Eles rastejam no YouTube E eles acreditam que vão conseguir crescer na sua Crescer na plataforma, primeiro, dando vassalagem ao Felipe Neto Vassalagem irrestrita E sendo ponta de lanças para me atacar, difamar Então, assim, o que eu quero com esses vídeos é só desabafar, cara Porque isso aqui, esses caras vêm fazendo isso comigo há anos Anos, como eu falei no vídeo anterior Não é de hoje, não E aí coloca a esposa no meio, coloca todo mundo no meio E hoje eu tirei o vídeo pra fazer um exercício até mesmo psicológico De responder esses caras aqui, que na minha opinião são desgraçados São grandes desgraçados Eu não quero morrer com isso entalado na garganta também Então eu vou fazer um react desse vídeo aqui, que tem 15 minutos E vamos ver o que o Sr. Clayson tem pra falar Sabe, progressistas? Eu sou o Clayson Opa, progressistas? Progressistas? São os progressistas aí, vamos lá Eu vou trazer pra você aqui o trecho do vídeo Em que o Dano Moura mente de forma canalha a meu respeito Mais uma vez, ele usa lá o seu canal pra ficar falando mal de mim Nossa, mas não tem motivo nenhum Eu não sabia quem esse cara era De repente, 15, 20 vídeos ao meu respeito Mentindo, difamando É minha esposa no meio É foto antes de fazer transplante capilar Careca e tudo e toma E anão e vagabundo e não sei o que Aí quando você cita o cara por alguns segundos A Monalisa fica tuída, cara Cara, que mundo, hein Ele não usa o canal dele Ele vai nos Flow Podcast da vida Nesses Inteligências O Flow já deu mais de um milhão de visualizações 60 mil pessoas assistindo ao vivo Nada mal Se é limitada E mete o pau Ah, o último vídeo que eu fiz aqui Foi pra trazer uma resposta pra ele Nesse podcast que ele foi Pra falar mal de mim E sempre falando Pobrezinho Ele nunca fez nada Nunca fez nada As mesmas coisas Ele nem sequer Ele tem criatividade Em inventar novas mentiras Ele repete as mentiras Quais são as E daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra você Mais uma vez Como é que é canalha E mentiroso Tá No começo do canal A gente fazia vídeos aqui Pra trazer respostas Ao Nando Moura Não pelo fato De ele ser o Nando Moura Mas pelo fato De ele ser mais uma Olavete Mais um Olavete Que ficava falando Um monte de asneiras Inventadas pelo Olavo de Carvalho Que eram replicadas por ele Quais? E por todos aqueles Que são inimigos agora dele Agora o Bernardo Quis ser inimigo dele O que aconteceu? Foi do nada isso? Ou eles acabaram Protegendo tudo aquilo Que eles combatiam antes O Aras na PGR Por exemplo O Aras é um grande progressista Você não começou Se ouvir falando E aí progressistas? Cássio Nunes No Supremo Tribunal Federal Que é o nome do Ciro Nogueira Que tava junto Fazendo campanha pro Lula E aí? Eu não tenho razão nenhuma De ficar puto com esses caras Não? Vários outros O próprio Alain dos Santos Virou inimigo dele Mas no começo Estavam todos juntos É até que Os valores Pelo qual nós lutávamos Não eram mais os valores Que esses caras Que passaram a ver Dinheiro Carguinho Subir em estrutura estatal Fazer tudo o que o PT quer Se não o PT volta Limitação da delação premiada Da prisão preventiva Mas vai lá Em volta do Olavo de Carvalho Bajulando O Olavo de Carvalho Até que a gente vê O próprio Olavo de Carvalho Descendo o pau No Nando Moura Isso eu acho que até Deveria ser um motivo Pra você me analtecer Na sua crítica Não é verdade? Porque você não falava Que eu participava De uma seita Que eu era um bajulador Eu não desci o cacete No velho? Quem que desceu mais o cacete No Olavo de Carvalho Que eu aqui? Pra valer mesmo Que vocês Só ficavam com aquele discursinho Ah, é astrólogo? Ah, porque é a Pepsi? Ah, porque não sei o que lá Que é besteira Ah, porque é homofóbico Ah, porque não sei o que lá Isso é imbecilidade É um discurso absolutamente raso Então quem desceu o cacete No Olavo de Carvalho Pro velho sentir mesmo Fui eu, pô Porque tudo aquilo Que ele estava criando Um novo imbecil coletivo O imbecil coletivo Que ele descreveu no seu livro E eu li todos os livros do Olavo O imbecil coletivo Que ele descreveu Era um imbecil coletivo Que ele estava criando Com essa nova idolatria Do Jair Bolsonaro Então, deveria Acredito eu Você aí Progressistas Deveria ser algo Até pra você minar o TC Não? Chegar e falar assim Caramba O cara O cara desceu o cacete mesmo Então, quer dizer Ele conseguiu brigar com todo mundo Inclusive com aquele Que ele defendia loucamente É Louca Isso significa o que? Que eu não sou um lambibotas Como você Que eu não sou um capacho Como você O fato de eu ter feito O curso De filosofia do Olavo de Carvalho Foi pra aprender a pensar E não a me submeter É diferente do que O que você faz Você se submete A qualquer coisa Se tiver que pintar você De Homer Simpson Ele vai lá e pinta você De Homer Simpson Se tiver que tratar como um lixo Ele te trata como um lixo Se tiver que Transformar você Em dardo Em alvo Para dardos Você é transformado Em alvo Para dardos Para o Felipe Neto Tacar em você Sua careca Sei lá Colocamente Olavo de Carvalho Era um gênio Até bem pouco tempo atrás Na boca do Nando Moura Era um sujeito Assim Inacreditável O maior E o que ele escreveu Continua valendo Cara O problema é que hoje Ele é o retrato Do imbecil coletivo Descrito por ele mesmo Eu acho que eu já expliquei isso Todo mundo De repente Por algum motivo Que eu não sei Então você é burro Para caramba mesmo Desculpa cara Se você é burro Mas eu estou há dois anos Falando disso Eu não sou responsável Pela sua burrice Quero dizer para você Com honestidade Eu não sei por que Você é burro Dizer que descobriu Que o Olavo de Carvalho Não é o que ele é Ou é engenho Ou é burro Eu só não sou um lambibotas Como você Porque se o cara escreve Uma coisa E tudo aquilo Que ele escreveu Contradiz aquilo Que ele está fazendo No momento Qual opção eu tenho Se não me contrapor a isso Ou me vender Ou me perverter Ou idolatrar Ou ser um capacho Como você é Ou Com firmeza Em enfrentar E foi isso que eu fiz Deveria ser enaltecido Por um cara como você Estamos falando Há 18 anos Sobre Olavo de Carvalho Você está falando Há 18 anos o que Ah é astrólogo Ah é não sei o que lá Recorta um trecho do livro Para tentar Desmoronar Ah falou que tem fetos Na Pepsi Isso tudo é bobagem Isso tudo é imbecilidade Quero ver o argumento mesmo Principalmente no que diz Respeito Ao que a esquerda Desgraçada Fez com o nosso país O que a mentalidade Comunista Fez com o nosso país O grande problema Do Olavo de Carvalho É que hoje Esta própria mentalidade Ele tenta escamotear Porque ações do governo São concretas Nesta direção Então por exemplo Você tem hoje O O André Mendonça Que foi da CGU E depois ministro da justiça Pedindo ao Zé Dirceu O apoio Para converter Votos do PT Para que ele se torne O novo ministro Supremo Tribunal Federal Então como eu poderia Me calar em relação A isso Né bicho Vamos lá Não é Há 18 meses 18 dias São Quase Duas décadas Falando sobre O Olavo de Carvalho Todos os problemas Todas as imprecisões Todas as mentiras Nossa Mas é um grande Intelectual Os livrinhos que ele tem Ali É mirradinho Né Uns discos velhos Todas as invenções As teorias de conspiração Isso não é novidade E não era novidade Quando ele criou O canal dele Então não vem agora Dizer Ah eu não sabia É a mesma história Que ele tem com Bolsonaro Ah eu não sabia Você vê Ele cria uma outra história Ele inverte O fator das coisas Ele inverte O fator das coisas A crítica Ao Olavo de Carvalho É por ele Ser Diametralmente Diferente Daquilo que ele escreveu E não aquilo que ele escreveu Mas ele tenta inverter Deve funcionar Para os seus inscritos Abobados Que grande parte deles São as corujinhas Que vem do Felipe Neto Né Que delícia Tá bom Nós passamos aqui Desde quando foi Possibilidade Sim A possibilidade Né Foi possível Colocar alguma coisa Sobre Bolsonaro Eu acho que você tem que Eu acho que você tem que Dar uma olhada Na sua dieta Cara Esse seu queixão Estufado aqui Não tá legal Não tem nada a ver com o assunto Mas só pela sua saúde mesmo A gente já vinha aqui no canal Dizendo Olha Isso é furada Isso é loucura Você tá com algum problema De tiroides Alguma coisa do tipo De verdade Vai se Procurar um médico O sujeito O sujeito é um incompetente Falando a respeito Dos quase 30 anos Dele lá na Câmara Fazendo absolutamente nada Tá A respeito do Jair Bolsonaro Cara Se ele fosse Vamos supor O Jair Bolsonaro É um deputado incompetente Eu falei inclusive No canal Em 2015 Né Não via brilhantismo Nenhum político nele Falei no meu canal Inclusive Se o Jair Bolsonaro Fosse um pedaço de bosta Literalmente um pedaço de bosta Uma fada madrinha O transformou Em um pedaço de bosta Eu ainda assim Votaria nele Porque nós tínhamos Uma quadrilha Que nos assaltava Durante 16 anos E nós tínhamos Outros personagens No jogo político Concorrendo a eleição Que não tinham A menor chance De ganhar Nenhuma A esperança Que eu vi Para o Brasil Estava no discurso De Jair Bolsonaro É burro É inepto Não fez porra nenhuma Não tem brilhantismo político É isso aí cara Mas eu não iria votar Numa quadrilha Que nos assaltou Durante 16 anos De novo E eu não iria votar Naquele que não teria Nenhuma chance De ganhar Eu fiz O que tinha que ser feito Para que esse país Pudesse ter Alguma esperança De um futuro melhor Deu no que deu E a partir do momento Que ele colocou lá Um cara como O Augusto Aras Na PGR Eu fui o primeiro A criticar É ou não é? Além de rachadinha Além de Enfiar os filhos dele Na polícia Os filhos dele Lembrando que As denúncias de rachadinha Elas estouraram Logo depois De ter sido eleito Não antes Antes vocês ficavam Com aquele mesmo discurso Fascista Homofóbico Fascista Isso convence quem? Na política Não tinha nada Não tinha nenhuma novidade Aí Por algum motivo Que eu não sei qual é Descobre Descobriu Que Ah não Agora Agora O Bolsonaro é ruim Aras foi colocado Na Procuradoria Geral Da República Um progressista Como você falou aí Enaltecido Pelos progressistas Que deu uma entrevista Na TV PT E aplaudido Pelos progressistas Inclusive E aí campeão E aí E aí o cara Que ele levou lá Esse tal de carteiro Reaça Que ele levou lá Na casa dele Pra dizer Olha Votar em mim É a mesma coisa Que votar nele Então se você votar Nesse carteiro Reaça aqui É a mesma coisa Que você estiver dando Voto pra mim É verdade Clayson E se você está com total razão Esse foi o maior erro Da minha vida É o maior arrependimento Da minha vida É a maior vergonha Da minha vida Você tem total razão Total razão O carteiro Reaça É um verme É um grande verme E Você vê Como Abraham Lincoln falava Quer conhecer um homem De verdade Dá ele poder e dinheiro Tudo é velho Com Felipe Neto Mas isso é verdade Cara Eu aceito a sua crítica Nesse respeito Tá correto E aí É inimigo Figadal Desse cara A ponto de Havê ataques Entre os dois Esse carteiro Reaça Dizendo que o Dano Moura Foi lá pedir emprego Pra ele Pra um amigo dele É uma grande mentira Fala O Dano Moura Vem pedir emprego Aqui pra mim Um amigo meu Um amigo dele aqui É uma grande mentira Você sugere um bom nome Pro gabinete do cara O cara não aceita o nome Depois diz que você exigiu Um cargo É gente canária Eu concordo com você Nisso Clássico Dá emprego pro amigo dele Ou eu tô mentindo Seu Nando Moura Não Não tá não E eu não falei isso No meu canal Não fui eu mesmo Que falei isso No meu canal Ou o carteiro Reaça Isso é o problema De vocês dois Eu não quero nem Entrar nessa briga aí Eu não faço parte Dessa loucura não É você faz parte Só dos capachos Do Felipe Neto O seu negócio É ser ponta de lança Isso aí É verdade Mentira a respeito Trazer esse monte De mentira Qual é a mentira? E se fazer aí De santo De se fazer por cima Porque agora Você já tá Numa outra campanha A sua campanha Agora é Moro É eu acho Que o Sérgio Moro Vai ser o melhor Pro país Se você discorda Tudo bem Faz aí tua campanha Ou pra quadrilha petista Ou pro Ciro Gomes Eu acredito Que o Sérgio Moro Vai ser o melhor Pro país Vai entrar numa outra Loucura Numa outra Barca furada Vai tentar levar Todo mundo Ao erro novamente Ao erro? O certo então É votar no PT O certo então É votar no cara Que tá junto Com o João Santana Fazendo a sua Campanha de marketing Negócio da Grandene E tudo mais É você que sabe o certo Cara eu acho Que a gente tem que votar E que no dia seguinte Que o cara foi eleito A gente tem que cobrar Foi exatamente isso Que eu fiz Não foi? Principalmente quando ele fez Algo que estava diametralmente O oposto Aquilo que nós esperávamos Que foi o petista na PGR Foi o progressista na PGR O senhor Augusto Aras E aí tá vendo O que que deu E aí Caso aconteça Eu acho muito difícil Que o Moro Consiga Fazer alguma coisa Aí né Caso consiga Vai ser a mesma história É cara Eu sempre vou cobrar O político Porque eu não quero carguinho Porque eu não quero ser deputado Federal Estadual Eu sempre os cobrarei E assim que o Moro Foi eleito Pau no lombo dele Que tal E aí Contente? Não? É Esse aí sou eu Esse é o Nando Moro Tá bom Leva todo mundo pro erro No discurso de Jair Bolsonaro Deu a merda De que a bandidagem Que ele fez Na sua época de deputado Fez com que o país Ficasse de quatro De joelhos Para o centrão Que é o mesmo centrão Que montou em cima do PT E toda essa canalhada aí Que você Apoia também Aquilo que faz Eu vou trazer o trecho do vídeo aqui Sempre pedindo pra você Que acompanha o nosso canal Por favor Pra que você Dê o like no vídeo Pra que você Se inscreva no canal E dê essa força Aqui no nosso Apoia-se Nosso Apoia-se Tá aqui A gente fez o lançamento Nesse mês A gente vai acompanhar junto Sempre com palavrões De colocação sexual É sempre com palavrões É pra mim Vou voltar a você aqui Mentira descarada Isso aqui é uma mentira Descarada Qual que é a mentira? Você tá sendo um mentiroso Canalha Quem foi condenado Na justiça? Aqui é a condenação Aqui é a condenação Do C Tribunal de Justiça Mantendo todos os termos Da sensência recorrida Condenar o irrequerido Henry Alfred Bugalho A pagar a autora quantia De 5 mil reais Que deverão ser corrigidos Monetariamente Pela tabela prática Do TJ de São Paulo Desde blá 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 Assis Braguini Relatora Cadê a mentira? Campeão Nunca fui condenado Na justiça Pô Então isso que eu tenho aqui É o que? Os 5 mil reais É o que? Tá na minha conta Foi a Foi a Foi a fada Foi a fada Foi a fada Que me deu Ah clássico Mas você nunca foi processado Já? Já fui processado sim Mas nunca perdi Lá no PMDB Seu partidão Que você que tava concorrendo Ele era Filhado ao PMDB Nunca fui condenado Nossa É mesmo Cara Imagina um cara Que fala pra 300 mil pessoas Dentro dessas 300 mil pessoas Por dia Na realidade mais Nessas 600 mil visualizações Dia Quantos canagas como você Você acha que me assistem? E que vão atrás De um processinho E tudo mais Aí você vem dizer Pra mim que Eu fui condenado Na justiça Por falar da sua esposa Não tô falando Do Alfred Bugalho Tá Você Por ser um Zé Ninguém Por ter netinhos E tudo mais Por fazer vários Desses vídeos A respeito Eu sinto dó de você Sinceramente Eu sinto dó de você Porque não vale pra mim A dor de cabeça De ir atrás De um camarada Como você Que é um Zé Ninguém Tá Ir atrás de você E te processar Pra ganhar 5 mil reais 5 mil reais Não é o preço Do retrovisor Do meu carro Tá Então Pra mim Psicologicamente É melhor te responder Aqui Não que você não mereça Não que você não mereça Mas é porque você É um Zé Ninguém Você é um pobretão Que pra conseguir Se alimentar Precisa ser um capacho Do Felipe Neto E você é um difamador E você estava junto Com esses caras Na difamação Você estava pegando Uma pessoa inocente Uma pessoa que não tem Nada a ver com isso Ataca a mim Vai lá Ataca a mim Sabe Pegando uma pessoa inocente E atacando É isso que a sua turma faz É isso que a sua turma Nojenta faz Sendo que você sabe Muito bem Que eu nunca fiz isso Quando aconteceu Aquele monte De acusações Sobre a sua esposa Que eu não tive Nenhuma informação concreta Não comentei Nem vou comentar Não diz respeito Ao trabalho Que a gente se desenvolve Aqui no canal Não tem nada a ver Com as questões Que a gente aborda aqui Ah, tá bom Mas você não fez vídeo A respeito não Junto na época Lá com o Harry Bugalho Tentando Junto com o Harry Bugalho Se Não só atacar Destruir a reputação Da pessoa Colocar a pessoa Expor a pessoa E ao mesmo tempo Tomando todas as precauções Do mundo Para não Tomar um processo Como o Harry Bugalho Não, mas eu só li Um boletim de ocorrência Aqui, né Lembrando que você pode Inventar qualquer coisa Em um boletim de ocorrência Eu fico pensando Cara, Clássio De verdade, cara Até onde é que vai O cinismo de vocês? Até onde vai O cinismo de vocês? Dispõe uma pessoa Que não tem nada a ver E você participou Disso sim Eu fui atrás Do Bugalho De você Chega e fala assim Mano Aí o advogado Falou Mano, esse cara Não tem nada Cara, esse cara É um pobre diabo E você é um pobre diabo E você é um pobre diabo Mas tá ali Seu amigo condenado E você junto Fazendo vídeo também É claro Com todo o medinho Com todo o medo Do mundo Expondo a pessoa Achincalhando a pessoa Do mesmo jeito Mas com todo o medinho Pra falar Aquilo que Não te gerasse um processo Você tentar escapar Da justiça Então, cara A canalice de gente Como você Sabe Quem acompanha O meu canal É testemunha É testemunha Do que vocês fazem O debate aqui É pra trazer respostas Pra falar sobre política Sobre filosofia Como você Tentava Agora parece que você Desistiu Ainda bem Deixa eu até voltar aqui Pra não dizer que eu cortei Alguma parte Exatamente o que eu falo Com parábolas De violação sexual É vadia É piranha É puta É não Você não tem O sedaria masculina Também Agora esse cara aqui Que é o capacho Do Felipe É interessante Porque esses caras São condenados Na justiça Estes caras Estou falando de Alfred Bugalho Eu não fui atrás de você Repito novamente Por você ser Um pobre diabo Por estar na sua cara Que você é um pobre diabo Com netos Com família E tudo mais E que a sua subsistência É ser um capacho De Felipe Neto Mas se você está Reclamando tanto De não ter levado Um processo Levou o Alfred Bugalho Que foi o cabeça Da brincadeira Que foi quem começou A brincadeira Eu posso lhe processar também Se você desejar Tá Pra mim não tem problema nenhum E manter você Na brincadeira também Eles se cansaram Não só de me ofender E foram ofender a minha esposa E aí inventaram O respeito da minha esposa E são condenados A difamação Por causa disso Não o Clayson Mas o vagabundo amigo dele Não o Clayson Não o Clayson Mas o vagabundo amigo dele Não o Clayson Mas o vagabundo amigo dele O senhor Alfred Bugalho Está aqui Né Então vamos voltar aqui Só pra não falar Que eu depois cortei Vida Então esse era o foco O que eu tenho a ver Com a tua esposa Não falei sobre Respostas Aconteceu aquele monte De acusações Sobre a sua esposa Que eu não tive nenhum Criadas por vocês O ato criado por vocês Pra ver o quão vocês São desgraçados Informação concreta Não comentei Nem vou comentar Não diz respeito O trabalho que a gente Desenvolve aqui no canal Não tem nada a ver Com as questões Que a gente aborda aqui O debate aqui É pra trazer respostas Pra falar sobre Vou pegar aqui É Uma outra guia Eu vou abrir aqui O YouTube Calma aí Aqui ó Ele coloca Está aqui ó Esposa do Nando Moura Vai me processar Ele já tinha feito Um canal antes Né Aí coloca Expõe a pessoa Expõe a mim Aqui ó Antes de fazer a E fica E a pessoa é tal E não sei o que lá Você é safado Você é mentiroso Como você Tentava né Agora parece que você desistiu Ainda bem Mas tentava falar Sobre filosofia Eu falo sobre o que eu quero Os vídeos de hoje Entrou por exemplo A filosofia política Se eu quiser falar A respeito de games Eu falo Se quiser falar a respeito Presidente da república Eu falo Defender as maluquices Suas aí Sobre Sobre Nazismo de esquerda Que é Eu acho que o nazismo É uma filosofia política Que tem todas as características Da esquerda E aí E aí Então Esse era o foco O que eu tenho a ver Com a tua esposa Não falei sobre Sobre as polêmicas Envolvendo Sobre a questão Sacana Falei isso aqui no canal Cara Sobre a revista Você não falou não A esposa sim Você viu lá Eu falo O Clayson não Onde é que eu falei Que foi condenado Aprende a ouvir Então assim Esse buchão Que você tem aí Embaixo do queixo Você tem cera No ouvido também Você não está conseguindo Ouvir direito Esses caras Foram condenados Não cara Não O Clayson não Seu amigo Henry Bugalho Condenado Isso é mentira Você está aqui Com a minha imagem Ao fundo A minha imagem Dizendo que eu fui Condenado Coitadinho Tira a cera do ouvido Para ouvir o que eu falei Campeão Tira a cera do ouvido Ser outro Você limpa aí Depois vai tratar Se você tem algum problema Na tiroides Você está mentindo Você é um mentiroso É um vagabundo Você deveria ter vergonha Cara Olha aqui Olha lá a minha imagem Ô Quantos vídeos Esse cara fez Ao meu respeito Cara Quantos vídeos Esse cara fez Ao meu respeito Clayson Nando Nando Moura Nando Moura Pela de fora Canalha Nando Moura Pediu cargo Ao deputado Nando Moura Não vai crescer nunca Nando Moura Nervosinho Com o Felipe Neto Nando Moura Censura Ataques pessoais Ameaça de processo Possíveis problemas Psicológicos Nando Moura Mentiroso Seu esquema milionário Vai te danar Canalha Vagabundo Você está triste Porque Depois de Anos de difamação Da tua turma Cretina E nojenta Eu pego um segundo E falo a respeito de você E aí eu falo A turma foi processada Clayson não Tira a cera do ouvido Vagabundo Tira a cera do ouvido Queixão Sabe Ah Esses caras foram Condenados Na justiça Condenado o que Rapaz Condenaram o teu rabo Olha aqui Olha Depois se eu xingo você Olha aqui Olha aqui Olha aqui Meu filho E aí foram ofender a minha esposa E aí inventaram o respeito da minha esposa E são condenados A difamação causa disso Não Clayson Não Clayson De novo A difamação causa disso Não Clayson Não Clayson A difamação causa disso Não Clayson Não Clayson Então Seu filho de uma puta Pega isso daí E enfia no seu rabo Se você tem direito De falar no meu rabo Posso te chamar Certo? Posso te xingar Certo? Seu vagabundo Seu imundo Seu desgraçado Ok? Se você vem falar Aí enfia no rabo Tá aí Olha só Limpa a cera que tá no seu ouvido Seu vagabundo Filho da puta Canalha Tá bom? Perdão a sua mãe Sua mãe não merece isso Sua mãe não merece Não merece ser chamada disso É que eu não encontrei Eu peço desculpas Eu não encontrei Semântica Adequada Pra 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 definir a sua canalice Cara De verdade Olha Olha o tamanho da Felipe Neto Menino Desculpe Olha Olha o tamanho da safadeza Rapaz Vamos lá E como que você não vai ficar indignado Com uma situação dessa Como que você não vai dar uma resposta O cara faz 200 vídeos ao meu respeito Difama a família toda Difama todo mundo Diz que é criminoso Diz que é Coloca no pior Diz que é extremista Extrema direita Que é homofóbico Que é misógino Que ataca as mulheres E o cara tá revoltado Brother E é o cara que fica revoltado Brother Porra Esposa Tu é um vagabundo Vagabundo é você Seu canalha Eu não vou usar a palavra Filho da Porque a sua mãe não tem Não tem Culpa Cara De parir um lixo Como você Ela não tem Eu tenho gente canalha E gente canalha Tem do sexo masculino E do sexo feminino Desculpe Mas tem miscar A gente sempre com conotações sexuais Se você tem pessoas com comportamento Do tipo Nando Moura Que tem ódio às mulheres Quantos vídeos Esse cara já fez Víde falando Pra puxar o saco Ele aponta de lança Do Felipe Neto Até em diversos momentos Ele vai lá e se humilha Pro Felipe Neto O Felipe Neto Veste ele de Roma Pra ele ganhar A miséria que ganha Afinal do mês E que tem esses Chingamentos das mulheres Com conotações sexuais Você precisa orientar Essas pessoas A buscar um psicólogo É Aí ele fala que Eu sou ponta de lança Do Felipe Neto Mas as coisas Não são bem assim não O canal começou antes Imagina Começou antes Que você acha que era TV Clayson Qualquer coisa do tipo Aí o Felipe Neto Te chamou lá Porque Sei lá Pra você ser ponta de lança Nem capacho E você foi Começou antes Da minha amizade Com o Felipe Neto Da minha relação profissional Com o Felipe Neto Não dá pra chamar O cara de filho da Pepe Porque a mãe dele Tem nada a ver com isso É claro Mas é um vagabundo É um É um excremento De ser humano Ponta de lança Como se o Felipe Neto Precisasse de um canal Que nem chegou A 300 mil inscritos O sujeito que é O maior youtuber do Brasil Acabou inclusive agora Recentemente É justamente cara Ele não vai dar atenção Pra mim no canal dele Ele vai querer que meu canal Cresça? Não Ele vai usar Um Zé Ninguém Como você Um pobre diabo Como você Um vagabundo Um canalha Como você De farmador Profissional Pra vestir de Homer Simpson Pra ele andar em cima Pra ele jogar dardo Pintar sua careca De verde e amarelo E jogar dardo nela Vagabundo De ser o maior youtuber Do Brasil O quinto do mundo Aí ele vai precisar de mim Pra ser pronta de lança É justamente isso Que ele faz Que ele mesmo falou Deixa os outros Responderem o canal Do Nando Moura Porque eu não vou responder não Sempre essa história De querer falar que Ah, ele se vestiu De Homer Simpson Sempre isso Pra tentar de alguma forma Me humilhar Pra dizer que é uma humilhação Se vestir de Homer Simpson Não, não, imagina Não, cara Eu não me vesti De Homer Simpson Só apenas Eu me vesti De garrafa De vó Eu fiz Eu coloquei peruca Eu fiz E aconteci, cara Porque é um canal De entretenimento Ah, tá bom E eu estava Como sempre estive Muito feliz De fazer parte Do maior canal Do Brasil Isso aí, cara Que legal Vai lá pegar as corujinhas Vai pegar as corujinhas Vai enganar as corujinhas Extremamente feliz E realizado O melhor Legal, cara Se você com seus netos Aí fica feliz E realizado De ser o capacho Do Felipe Neto De virar Um O Homer Simpson De vestir peruca De virar Alvo de dardo Tá bom, cara É sua felicidade E eu com isso Posso achar lamentável Eu acho lamentável O trabalho da minha vida E claro Eu não trago Essas coisas aqui Pro canal Talvez um dia Até traga Não faça Menor Sabe Menor necessidade De mudar O meu esquema Aqui no canal Que é outro E essa é A grande sacada Esse é o grande lance Mudar Fazer um canal Que é sério Fazer lá Uma coisa Que é descontraída Agora e você, cara E eu Você, há dois dias Você tava aí Vestido de Barbie Ah, eu sou uma Barbie É No meu próprio canal O chefe sou eu E eu decidi Colocar uma peruca Que o Vini deixou aí E aí? E aí, campeão? Não é pro Corujinha lá É Limpar a sola Do sapato Na minha careca Não Eu sou o meu chefe aqui Se quiser colocar Uma peruca de Barbie Eu coloco Se quiser comer Nutella Eu como Você já colocou Vestido pra imitar A Kéfera Foi É Eu quis fazer Sou eu o meu chefe Falei assim Cara, vou fazer isso aqui hoje Você não Você tem que se vestir de rome Porque senão você tá na rua Vagabundo Maquiagem Batom Escambau Você já colocou Nutella lá na tua barba Enchou a cara de Nutella É E foi divertido E aí? Eu achei da hora Só que eu faço isso Porque eu quero Você faz isso Porque é um capacho Você é a mesma coisa Ou pior, cara Você é pior Porque as suas coisas Não são engraçadas Não são divertidas Desculpe aí, cara Tem 3 milhões de pessoas Que discordam Quando você começou A colocar aquela Nutella Na sua cara Dava medo Não é engraçado Tá pronto, mano Fica com medo aí, brother Se esconde debaixo da cama Porque eu passei Nutella na cara Vai lá Diz que é discurso de ódio É desproporcional É algo que não tem Uma relação Então aí você quer Me criticar E aí você quer Colocar defeitos E aí você quer Coitado Ele não fez 30, 40, 50 vídeos Ao meu respeito O buchudo Da cera no ouvido Você acha que é humilhante Trabalhar pro maior canal De YouTube Do Brasil Eu acho, bicho Eu acho que tu é um capacho Um mundo Difamador Canalha Vagabundo Eu acho, cara O quinto do mundo E eu quero colocar Uma questão aqui Pra você que tá acompanhando Vai lá, cara Se ajoelha pro quinto do mundo Se ajoelha gostoso Eu mesmo me ajoelho Só pra Jesus Cristo Que é diferente Do que você faz Se ajoelha aí, bro Se você não tem problema Se ajoelha aí Que gostecinho Vou pintar ele de romerchinho Você não talvez Não tenha acompanhado A história do Nando Moura O fato dele tá falando mal Agora do meteoro Que tá agora, né Direto falando mal Até eu trouxe aqui Eu vim com essa camiseta Aqui, ó Ih, essas tetonas Em homenagem ao meteoro Dá uma malhada aí, cara Essas tetonas tão gordas, hein O que acontece com o Nando Moura? Isso é importante você saber, tá? Ele é um cara que sempre soube utilizar Para benefício próprio O algoritmo do YouTube E ele sempre soube Mas se fosse assim Por que que os meus inscritos Estão congelados há dois anos? Há dois anos Eu tive a coragem de descer o cacete No mito No meu próprio público, né, cara Coisa que você aí Trazer as artimanhas As falcatruas de YouTube Para ele conseguir Ter relevância Antigamente nós tínhamos aqui Uma situação Que era um defeito do YouTube Você colocava, por exemplo Um título Coca-Cola O nome que veio Esse vídeo bombava Tinha um milhão de visualizações Se você criasse Qualquer Qualquer outro vídeo Mas colocasse esse mesmo título O seu vídeo O seu vídeo era colocado Logo abaixo Daquele vídeo Que tinha um milhão E aí você conseguia Visualizações Só porque Você era colocado Logo abaixo Daquele vídeo O Dano Moura Deitou e rolou Com isso Foi o que tu fez comigo, né? Foi o que tu fez comigo Foi o que Henry Bugalho Fez comigo E ainda Pelo fato De vocês Lamberem botas E serem capachos Ainda o Felipe Neto Recomendava os Vídeocinhos De vocês Não era? No momento em que Porta dos Fundos Estava fazendo o maior sucesso Ele gravava Ele esperava Porta dos Fundos Lançar o vídeo Saia correndo Às vezes deixava O vídeo até pronto Só com o título Do Porta dos Fundos Para que ele entrasse Lá depois E conseguisse Visualização Mas não tinha Nenhum porquê De eu fazer Esses vídeos Não era porque Eles pegavam A nossa fé A fé cristã E jogava Dos cristãos E jogava no lixo A fé cristã Era vilipendiada Totalmente Todo momento Pelo Porta dos Fundos Não tinha motivo nenhum Fala a verdade Para mim Deixa de ser canalha Broda Deixa de ser canalha Não tinha motivo nenhum Para criticar Um Cauê Moura Não tinha motivo nenhum Para criticar Um Felipe Neto Que entrou em acordo Com o Ministério Público Depois daquele vídeo Lá que ele levava As crianças A entrarem Nos sites mais hediondos Que existem Não tinha motivo nenhum Não tinha motivo nenhum Fala a verdade E o vídeo Muitas vezes Não tinha ligação Nenhuma Ou era um vídeo Falando um monte De besteira Mas tinha o mesmo título Youtube tinha esse problema De algoritmo Agora ele está Em cima do Meteoro Por quê? Porque o Meteoro É o maior canal Progressista do Brasil Os caras são Meteoro é uma bosta Eu só respondi O vídeo deles Porque na época Era muita gente E teve um cara Comentando lá Falou Aqui quem é O Nando Moura Eu decidi fazer Se o cara tem o direito De postar um vídeo Dizendo quem eu sou Eu tenho o direito De falar Olha Você está mentindo Muito foda Essa é a verdade Estão fazendo Muito sucesso E aí é claro Vamos falar mal Do Meteoro Porque com isso A gente vai ter Engajamento E aí começa a criticar O Meteoro Foi um puta vídeo Bosta do Meteoro Acho que foi Nove de dez Para fazer propaganda Do mundo Em termos de engajamento Agora vai entrar Com força total Em cima disso Ah o Meteoro É lulista É petista Não sei o que É comunista E é E começa A fazer Piadas E colocar apelidos É a mesma coisa De sempre Por isso que esse cara Nunca sai lá Do 3,17 milhão É É sempre Ele está estagnado No canal dele Por quê? Porque ele faz A mesma coisa Há anos Ele não muda É a mesma técnica Eu não vou mudar Cara Eu não vou mudar Porque é assim que eu sou E eu não vou lá Jogar um Minecraft Para conseguir Inscrito de crianchinha Né? É a mesma forma De abordagem É a mesma coisa Então ele vai ter Sempre os mesmos Inscritos Ele vai ter Sempre as mesmas Pessoas Ele não cresce Ele não cresce Tá bom É melhor do que Sei lá Se disfarçar De Foquinha Fazer Gameplay De Minecraft Né? Ou você acha Que o teu chefe Gosta de fazer O que ele faz Todo dia Já está de saco cheio Você está ligado Não Eu continuo sendo Nando Moura Felipe Neto Muda conforme Aquilo que for Dar mais aplauso Para ele E eu estou Um pouco me lixando Cara Se tem inscrito Se não tem Se dane Caiu Depois que ele saiu Do apoio direto Ao Bolsonaro E começou a criticar E não retomou E não vai retomar E agora A loucura É tentar entrar Nessa Nessa campanha Do Moro Para ele tentar Refazer um público Então eu só apoio O Moro Porque eu quero Refazer o meu público Porra Que foda No menor partido Que existe No cara Que é execrado Pela direita E pela direita Eu sou muito esperto Para ver se ele consegue Crescer alguma coisa Em cima de Apoiadores do Moro É isso Esse é o Nando Moura Lembrando De novo Desculpe aí Por ter xingado A sua mãe Ela Claro Não tem culpa De ter parido Um lixo Como você Mas aí você não vê Falava dos Xingamentos Com conotação sexual Então por você Não ouvir direito Você mandou Enfiar um negócio No rabo Você vê como Esses caras São hipócritas Como são imundos A gente tem que ficar Aqui aguentando isso O tempo todo Mentindo Inventando história Falando muito Quantos vídeos Eu fiz ao teu respeito Quantos vídeos Tu fez ao meu respeito De sacanagem É E trazendo Tentando queimar O filme De pessoas Estão fazendo Um trabalho Honesto E bem sucedido Os canais progressistas Estão aí Você tem que ouvir Os caras mentindo Ao seu respeito Você tem que aguentar Quieto E arrebentando Aquela situação Que aconteceu Lá em 2018 Mudou um pouco Hoje um canal Como esse aqui Ele está dando Um milhão e meio De visualizações Por mês Antes do ataque Legal Legal Que legal É bom saber Que a vassalagem Te levou A algum lugar Continua assim Aqui da Jovem Pan Estava dando Dois milhões e meio A gente está começando A retomar aos poucos Agora Depois que a gente Teve realmente Um massacre Da Jovem Pan Contra Não só esse canal Como outros canais Progressistas Mas calma Tem tempo para isso Coitadinho Eu quero que você Coloque aqui O comentário Para eu saber O que você pensa A respeito Desse tipo de atitude Não se esqueça O seu comentário É importante As corajinhas Vão comentar Dê o like no vídeo Se inscreva no canal A gente se encontra Numa próxima Ah, não se esqueça Do nosso apoia-se Nosso apoia-se É importante Nós estamos no lançamento Do apoia-se Mendigando aí Gostou Então é isso, cara Esses vídeos Que eu fiz hoje Fiz três vídeos Um aos capazes Do Felipe Neto Respondendo O Carlito Colosso humano A coruja De óculos E agora Careca Do buchão O quechão Aqui Mais como uma Um exercício De sanidade De colocar Para fora O que eu penso Desses desgraçados Desses vermes Porque para mim Lixo você recicla Mas esses caras Não E aí fica Para a posteridade Posteridade também Eu não vou mais Falar a respeito Desses vagabundos Continuem aí Lambendo a bota Do chefe De vocês Tá E difamando bastante Que é o que vocês fazem Melhor Eu não vou parar De falar verdades A respeito de vocês E vocês continuem aí Falando mentiras Ao meu respeito Tchau